Oi gente, tudo bom? Acabamos de chegar em Miami e pegamos o carro, já estamos no carro já está todo mundo acomodado essa é a motorista, diga seu nome diga seu nome e a cidade de onde está falando fala Manu essa é a Manu Tamaru estou com Manu Tamaru, Michele Fernandes e Luiz Hermeto agora a gente está indo pegar o fotógrafo e vocês a partir de agora vão acompanhar os vlogs aqui de Miami até já estamos a caminho de um Starbucks e encontramos, ai que louco aqui está o Bruno, fotógrafo presente a gente acabou de pagar ele lá no hotel dele e vamos comer estamos prontas a gente, ó o Bruno aí a gente veio aqui no quarto da Roberta que é da marca Seisou que veio aqui pra Manu encontrar a gente e a gente espliqueou né, agora eu sou a Vitória prazer gente, conhecê-los aqui a Lu está pronta também a gente já está com o look da marca vamos descer pra fotografar eu estou indo eu estou indo de cabeça para variar agora estamos a caminho da praia vamos fotografar lá gente, eu não coloquei acessórios que burra as meninas estão ali na frente vou mostrar olha a galera ali está todo mundo com a mesma estampa chegamos na praia mais uma vez nessa praia a última vez que eu vim aqui foi com o Vitinho gente amor, te amo saudades olha a cor desse mar eu vou mostrar pra vocês ele de partir mas é incrível gente quero ver fotos aqui no pôr do sol acabamos de fotografar esse look ali no caminhozinho e gente estava muito, muito, muito muito quente hoje eu esqueci de passar desodorante tem uma situação que está bem estranha mas as meninas estão ali agora falta só me fotografar e esse dia seria ótimo assim também curtindo um sol de biquíni mas está ótimo já olha com quem eu estou aqui hoje Roberta que não gosta de aparecer ela sempre se esconde dos meus vlogs eu não entendo o que é isso a gente fez o Seisô o Fandê lá em Itaíba quem se escondeu? você mas hoje está aqui hoje foi obrigada hoje foi obrigada hoje está aqui em Miami especialmente para fazermos fotinhas para Seisô né prepararam vários looks lindos pra gente fala alguma coisa muita coisa bacana ai segue a gente no snap é segue no snap e no instagram é arrobamos Seisô nos dois é isso vou deixar aqui no box de informações tudo pra vocês agora estamos fotografando aqui na Collins Avenue eu acho que é essa olha que lindo esse restaurantezinho olha de bônus achei um charme achei um charme olha ele dentro que fofo gente eu estou numa loja super bacana o nome da loja é esse aqui I'm So Chic e olha esse biquíni que lindo custa 119 dólares eu estou apaixonada por esse biquíni mas eu achei o preço um pouco salgadinho a loja é super diferente olha tem um pouco de strass pela loja toda tem vários produtos tem de tudo olha os quadros que lindo vou mostrar aqui o endereço pra vocês olha esse é o endereço 2000 Collins Avenue I'm So Chic e Boutique se vocês puderem dar uma passadinha aqui é super diferente tem umas coisas bem legais estamos saindo aqui do hotel da Roberta que é a Roberta Tava e vamos lavar as malas pouca mala lá pro nosso apê chegamos no nosso apê gente vou mostrar pra vocês tudo olha aqui tudo pelo apê ó esse apê aqui a gente aluga depois eu vou pedir pra Manu falar um pouquinho mais porque eu não sei os valores mas aqui tem a sala o resto da sala olha o visual do nosso apartamento ai peguei meu pé aqui olha isso olha o visual gente que incrível a gente tá onde hein South Miami não sei lá onde a gente tá mas é incrível ali minha futura casa vamos ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa um quarto próximo quarto aqui quadros outro quartinho nossa arrasou Manu arrasou viu no apê no apê demais depois tu diz como que foi aqui digo o contato tudo mais sabe só o valor de quanto a gente tá pagando foi 1250 dólares pra seis dias seis dias isso dividido pra nós né nós quatro somos quatro aqui se tivesse arrumador de rede é que na minha casa tem cabe mais gente sempre cabe mais gente ó o banheiro vou fazer assim o contato do rapaz que a gente alugou o apê vou pedir pra Manu e vou deixar no box de informações tá bom pra quem tiver vindo e quiser alugar um apê fica a dica aqui o banheirinho olha tem um closet ai que demais tem um closet aqui aqui o banheiro e tem outro banheiro também looks prontos olha o meu como é linda da seisou gente uma sainha godê esse shirt eu amei esse shirt amei 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 e tênis né claro gente ai esse acessóriozinho de cabeça aqui que é da forever como eu engordei dois quilos eu tô pedindo sem carne e sem queijo o meu é de peixe e tem picos eu amo picos eu adoro a Manu não gosta de verdura nenhuma né não come verde eu amo e elas foram fazer um look no carro e eu fiquei dormindo ai chegaram me contando a história que a Manu levou um susto com um calango o calango apareceu lá e ai eu sabia que ele tava lá só que eu tinha esquecido olha o tamanho do meu lojo eu vou dar um zoom na tua cara de decepção olha a diferença ai eu tô chocada gente essa batata também não é muito boa mas esse dojo é muito bom e agora vamos jantar já voltamos em casa eu fiz mais um babylizinho coloquei um batonzinho coloquei uma roupinha da seisou não tá a gente vai comer aqui a Manu e o Tamaru ó tamo na mesma estampa na mesma family vamos comer a Michelle ali é desunida mesmo chegamos aqui na Lincoln Road acho que aqui é o Lincoln Mall eu já tinha vindo aqui fui ali na Apple com o Vitor ali é a Apple ó eu já gravei vlog aqui nessa avenida eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem e o batom que eu tô usando eu comprei nos Estados Unidos ó é mate bem bem mate eu deixei o nome dele no vlog no penúltimo vlog da Califórnia no último vlog da Califórnia na verdade tem uma playlist aqui no canal que vocês podem assistir eu já tiro foto do nosso look ó eu tô com essa cropped e a gente vai comer gente eu vim dormir no caminho todo eu dormi minha dormida vocês não tem noção hoje gente já chegamos aqui no nosso AP tô comendo essas balinhas viciantes toda vida que eu venho pra cá eu compro e fico comendo dessa vez eu vou comprar um estoque e levar pra casa não vou né não vou me sabotar assim não vou dá um dá um só na bordinha Manu Tomaru já tá aqui ó pronta pra dormir com seu baby doll que ela prometeu me dar um igual e não me deu tô mostrando tua cara de pau pro mundo ai que medo ai e é isso gente então vou dormir se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve aqui no canal favorita esse vídeo e divulga pros seus amigas elas podem gostar de vlogs lavei o pé ela não lava o pé ela não tira maquiagem é essa diva que vocês admiram eu ainda não tô pronta pra dormir vai escovar os dentes e tirar maquiagem não vai nem escovar o dente beijou tchau